E aí galera! Eu sou o Pastor Giva. E eu sou a Pastora Ari e está começando... Eu fico muito feliz com isso. E eu vou dizer assim de todo o meu coração, mais um... Programa Sou Casa Jovem. Roda a vinheta. E no programa de hoje, atenção solteiro! Atenção! Se liga agora, aumenta o volume aí, se tu puder. Nós vamos falar agora, agora. Os próximos minutos você tem que pegar um caderno, uma caneta, pegar o seu tablet, o seu celular e anotar tudinho, porque isso pode... Atenção! Close-me agora! Pode mudar a sua vida. Como saber se é a pessoa certa? Como saber a pessoa certa? Como eu soube que era a liãe? Gente, que pergunta, meu pai! Nós vamos dar alguns pontos aqui para que você possa analisar isso, entender a pessoa certa e também saber se... Você é a pessoa certa para alguém. E aí, gente, isso aí mexe. Mexe. Mexe lá dentro. Tem alguns pontos necessários que nós precisamos saber. Se é a pessoa certa. Isso envolve maturidade, isso envolve propósito, isso envolve... Tempo de oração. Principalmente, tempo de oração. Não tem como nada, meus irmãos, a gente fazer. Na nossa vida, é cristã sem orar antes. Sem dobrar o joelhinho, sabe? É, sem se conectar com o senhor. A gente quer um emprego, a gente ora. Nós queremos... Passar no vestibular, ter uma boa nota no Enem. A gente ora. A gente ora. Queremos o novo smartphone, a gente ora. A hora a mais ainda. A hora a mais ainda. E para conquistar alguém, saber se é a pessoa certa, saber se não vai estar errando, se não vai estar tendo... Se frustrando nessa área, precisamos ter uma vida de oração. Precisamos entender qual é a vontade de Deus. E para entendermos qual é a vontade de Deus, precisamos saber quem é esse Deus. Eu costumo sempre falar, né, Giba, que o tempo de oração, para mim, é a base de tudo, de toda a nossa vida cristã. E principalmente do relacionamento. Porque no tempo de oração, você vai alinhar o seu coração ao coração de Deus. Não querendo suprir somente as suas emoções e os seus desejos, mas também buscando se isso é algo que Deus tem para você. E no dia a dia, então, você vai orar, você vai buscar, vai fazer o seu devocional. E deixa Deus falar. Porque quando nós oramos, isso é uma conversa com Deus. Estamos conversando. Numa conversa, eu falo, mas eu também preciso ouvir. E eu preciso compreender o que Deus quer falar comigo. Porque muitas vezes, nós queremos a resposta. Mas quando a resposta vem, a gente não aceita. Porque às vezes, a resposta que vem não era aquela que realmente a gente desejava ouvir. Alinhe o seu coração, então, ao coração de Deus. Esse é o primeiro ponto. Oração. Tenha uma vida de oração. A segunda forma de a gente saber qual é a pessoa certa é uma questão de propósito. De propósito. Você analisar o que essa outra pessoa gosta de fazer, o chamado que essa outra pessoa tem. E se isso se alinha ao seu propósito e ao seu chamado também. Não estamos falando nada a ver com os dois têm que fazer a mesma coisa. Nada a ver. Não se refere a isso. Mas um não vai atrapalhar o chamado do outro. Exatamente. Por exemplo, os dois não precisam, nem o Gibi falou, cumprir a mesma coisa. Mas eles conseguem cumprir em conjunto aquilo que Deus está colocando. E se completar também, né? E se completar. Isso é muito importante você analisar. Porque muitas vezes, se olha só a aparência, que a pessoa é uma pessoa bonitinha, que a pessoa fala bem. E não se analisa essas outras coisas. Atenção, se você não é casado, se você é casado, você vai concordar comigo. Muitas vezes, quando você acorda, você olha para o lado e você não vê aquela princesa toda maquiadinha. Maquiada, cabelo arrumado. Com cheirinho de menta nos lábios. Você normalmente, você marido, quando acorda, você olha para o lado e você acha que está vendo o filme do Rei Leão. Mas há beleza até no filme do Rei Leão, né? Porque o marido, as mulheres que estão assistindo vão ver, o marido acorda mal-humorado, briguento. Então, antes de começar a namorar, entenda assim, gente, não é só pela aparência não, tem muito mais. Gente, é aparência, a gente também tem que falar, a gente tem que ser realista com você. É que o homem vai pela aparência e a mulher, às vezes, vai pelo que o homem, que fala bonitinho, que trata bem, que chamou de princesa, já era. Não, tem muito mais. Gente, vai muito além disso. Não, e a gente tem que ser realista com vocês aqui. Deixa eu ser realista. A aparência, ela é linda, maravilhosa, mas um dia ela passa, todo mundo, né? Muda a aparência. A aparência. Não é que ela passa, né? Ela? Tu, quando tiver com uns 80 anos, tu vai ser... Ai, vai ser top. Linda mesmo, mano. Gente, então vai muito além da aparência. E uma das coisas que também... Eu fiquei te imaginando que tu com 80 anos. Ai, o Diba agora tá pensando, eu com 80 anos, vou usar aquele aplicativo que envelhece aqui. Ai, gente. Mas uma das outras coisas que a gente tem que avaliar também, Diba, é a personalidade. Ixi. Ixi. Porque se antes mesmo, ali na amizade, tu já vê atitudes intoleráveis, a pessoa, tu não consegue conviver com essas atitudes, vai começar a namorar com essa pessoa, por quê? Gente, a gente tem que pensar, por exemplo, quando a gente se relaciona, vai ter a flexibilidade de um, né? Melhorar e ponto. Sim. Mas você não vai mudar a pessoa 100%. Não, eu não posso estar querendo mudar, Ariane. A Ariane não pode estar querendo mudar. Nós vamos nos adaptar e vamos tornar isso melhor. Essa convivência, esse relacionamento. Mas antes de eu começar a namorar a Ariane, pô, eu vi ela chorando, comendo, com fome, brigando. Conheci a minha personalidade. Tudo. Eu conheci ela. E por isso eu me apaixonei da forma como ela é, da forma, do jeito dela. Então, a dica, nossa, assim, é conheça a pessoa antes de começar a namorar, que daí você vai compreendendo se é a pessoa certa. Não, eu tenho medo de falar o que eu vou falar aqui agora. Mas fale, Diba. Conheça bem a pessoa, não vá só pelo que os outros estão falando. Não, não se entregue a pressão da família, não se entregue a pressão do seu convívio social, dizendo, essa pessoa... Ou que você já está solteira há muito tempo. É, a carência, não. Ih, a carência só te mete em um furado. Conheça sonhos, os propósitos, conheça a personalidade, ore bastante, você precisa estar em paz. E uma coisa também para saber se a pessoa certa, porque nós precisamos entender se os pais estão de acordo com isso. Ah, não, eu gosto da menina, eu gosto do rapaz, é a pessoa certa, sim, a personalidade linda, é o homem de Deus, irmão. Homem de Deus. Mas daí os pais não deixam a pessoa namorar porque não aprovam esse relacionamento. Isso vai gerar muito conflito e aí tu já começa a entender que esse talvez não seja nenhum momento certo para entrar dentro do relacionamento. E a pessoa certa tem que ser uma pessoa madura. Uma pessoa madura, uma pessoa que... Sabe o que quer da vida. Sabe o que quer da vida. Sabe o que quer. Sabe o que quer da vida, gente. Porque imagina se você tiver que sempre estar empurrando a pessoa porque a pessoa não decide. Então é importante também avaliar esse nível de maturidade. Quando a gente fala em maturidade, a gente não está falando de idade, tá? Porque tem muita gente que já tem seus 30, 40 anos que não é maduro. Mas a gente está falando de maturidade, de decidir as coisas, de maturidade também com Deus. Então é importante a gente avaliar isso também. E se você se imagina futuramente com essa pessoa. Isso é muito importante o que tu falou. Porque se eu estou pensando só no hoje, vai namorar só para passar tempo, né? Só para não estar sozinho, mudar o status lá nas redes sociais. Não resolve. Então nós precisamos estar em um relacionamento para fazer a outra pessoa feliz, para unir o meu propósito com um dela. Porque eu amo essa pessoa. Eu quero... Eu imagino, sabe? Aquela ceninha, aqueles balãozinhos que aparecem aqui agora. Imaginando eu entrando na igreja, subindo no altar. Casando. Tendo os filhinhos, os netos sentadinhos já numa poltrona, já aí... É tudo isso. Isso faz parte. Então assim, não decida por emoções descontroladas. Exatamente. Ou pela sua carência. Pelo calor da emoção ou a carência. Então, coloque no papel mesmo. Não é feio. Coloque, ore, reflita, analise, não tenha pressa, faça as coisas tudo com calma. No tempo de Deus. Essa foi uma dica que nós queremos te dar, então. É como saber se a pessoa acerta. Ficou com dúvida ainda? Te dou uma dica. Se você está no YouTube, bota esse vídeo desde o começo. E assista de novo, compartilha com pessoas. Compartilha esse vídeo, gente. Com umas pessoas assim. Ó, você precisa assistir porque vai mudar a sua vida, hein? Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Eu acho que Deus está falando contigo nesse vídeo. Glória a Deus. Esse foi mais um programa da Rede Super. Aqui o programa Sou Casa Jovem. Se você gostou, não esqueça de sempre assim falar, né? Para a galera. Gente, programa aqui na Rede Super. O programa Sou Casa Jovem está incrível com vários temas. Eu tenho certeza que cada vez mais Deus vai falar contigo. Antes disso, já que nós falamos sobre a pessoa certa, nós temos esse livro que nós queremos te dar a dica. O que saber antes de namorar. Vai muito além do clichê, vai muito além do básico. É um livro que realmente vai falar o seu coração. Um livro esclarecedor. Também tem o livro da pastora Ari. Trinta coisas que eu aprendi com Deus, que vai falar muito ao seu coração. Muito, muito, muito mesmo. E orar, namorar, noivar. É um livro que realmente vai te ajudar a lidar com essas três etapas até chegar no altar em santidade. Deus abençoe muito essa vida. Estamos sempre muito felizes de estar aqui. E não esqueça, soucasajovem.com.br. Tem mais artigos, tem mais material que você pode estar adquirindo. Tchau, gente!